Música Vão até o dia 15 de outubro as inscrições para apresentação de trabalhos no seminário Antonieta de Barros, Literatura e Ensino na Educação Básica. A terceira edição do evento foca na divulgação de projetos de incentivo à leitura. Professora Luciene, como vai funcionar o seminário? O seminário vai acontecer no Henrique Fontes, no dia 13 e 14 de novembro, e vai começar com a exposição de relatos e banners, posters, depois com mesas temáticas e conferências dos professores Luiz Fischer, da professora Camila Leite de Alagoas e com o professor Fernando Gil do Paraná. E conta também com a Daniela Abum, a Márcia Bianchi, o Cristiano Melo e a Mariana Lange, a Verônica Cúcio e eu na formação de professores da Educação Básica. O seminário é, na verdade, uma formação com a patrocínio da CAPES, PAEP, com a UFSC parceira e a Secretaria da Educação como a divulgadora. E é um trabalho do Núcleo de Estudos Culturais Catarinenses, o NECUCA. E quem que foi a Antonieta de Barros? A Antonieta de Barros foi a primeira deputada negra do sul do país. Ela é a nossa patronesse, ela é a mentora do nosso seminário desde quando eu defendi a tese no espaço de Antonieta Escrever Uma Vida. E o seminário foca bastante na divulgação de projetos e de pesquisas relacionadas à literatura em cima. Legenda Adriana Zanotto